E nós estamos aqui na Amparo, Associação de Amparo e Proteção aos Portadores de Câncer de Piuí e Região Arildo Gonçalves, onde aconteceu a eleição e a posse da nova presidente e também nova diretoria. Nós falamos com Fabiana Jacinto, que deixa a presidência, mas agora está como vice. Então, o coração fica apertadinho, mas ao mesmo tempo um sentimento de muita alegria por todo o trabalho que já foi feito até hoje. Acho que nós conquistamos muito nesses seis anos. Estamos quase na nossa sede própria. Já conseguimos diminuir o sofrimento de muita gente, Roseli. Então, isso faz o nosso coração ficar quentinho. Estou muito feliz em passar para a SIDA, porque, na verdade, nós sempre trabalhamos juntas. Tudo que era feito era sempre conversado entre nós. E tenho certeza que esse trabalho vai continuar, porque ele já é forte, ele já é de credibilidade. Os nossos pacientes realmente precisam. Então, é isso. Eu creio que a gente vai continuar a todo vapor. E eu espero que a população continue nos ajudando. Roseli, temos mais uma luta pela frente, que é o término da nossa obra. E nós pretendemos, até dezembro, estar inaugurando. Então, a população que tanto nos ajuda, a gente gostaria de continuar contando com esse apoio. Principalmente nessa etapa final, que é tão difícil, não é, Roseli? Ouvimos também Cida Novaes, que é a nova presidente da Amparo. E não foi, assim, uma escolha minha mesmo ser a presidente. Foi praticamente a diretoria que foi falando e foi falando. E eu fui pensando, assim, mas eu já tenho tanto serviço. Como que eu vou dar conta disso? E a Fabiana falava assim, vai, eu te ajudo. Vamos, eu te ajudo. Aí foi onde criei coragem e estamos aqui. Que Deus nos ilumine, que seja uma boa gestão, né? E que nós consigamos acabar a obra e mudar para lá. No final do ano, já queremos estar lá, se Deus quiser. Amanhã mesmo, eu já quero soltar uma rifa, onde a gente já tem de doação uma bezerra, que nós já ganhamos do Zezé Tomé. Quero pôr ela em prática para fazer o telhado. Para a gente conseguir cobrir antes que a chuva comece. Roseli Amorim, para o Jornal da Onda. Amorim, para o Jornal da Onda.